Muito bem, as apostas para essa luta estão encerradas, fechamos? Temos aí 56% de apostas nos King of Kings, Persever e Guerreiro E 44% de apostas nos Irmãos 157 com Guerreiro e Guardiã Vamos nessa Estamos aqui com o King of Kings, lá vamos nós Começamos o primeiro round Persecão já chegou puxando o buff da despertada Chegou dando a primeira bazucada, ele vai para cima ali Temos uma confusão acontecendo, a onda ancestral entrou! O Guerreiro já foi quase explodido ali do time Irmãos 157 Já puxou o Vzinho dele Os dois do time King of Kings estão bufados Aquele dano absurdo, a Guardiã vai tentando sobreviver ali Sem puxar o V, enquanto o Irmão volta Guerreiro acaba sendo grebado, Zerkão vai combar A Guardiã já foi explodida, agora temos ali os dois combando em cima do Guerreiro E aí não teve como, o primeiro round fica na mão do time King of Kings Os dois aproveitam muito bem os seus buffs, né? Vieram com o buff até o talo A Guardiã do time, Guardiões do time Irmãos 157 Acaba utilizando o buff dela também, né? Então o único que não usou o buff nessa partida foi O Guerreiro do time Irmãos 157 Vamos lá que a MD5 só está começando Ainda tem bastante coisa pela frente Vamos lá, estamos agora aqui com o time 157 Com o time dos Brothers Guardiã defende ali o primeiro tiro, vai avançar Já foi grebado ali pelo Zerkão, está no chão Está sendo combado a V, puxado duplamente King of Kings novamente Assume a primeira vantagem A Guardiã foi para o chão, pode ser explodida agora O Irmão chega ali para dar o suporte, mas não tem como A Guardiã já foi explodida Temos agora o 2x1 O Guerreiro está no chão de novo Vai ser combado, acho que não tem como levantar mais É um abraço Vitória novamente do time King of Kings A Guardiã acabou sendo explodida logo ali Não deixou Deixou o irmão sozinho O Guerreiro com o HP lá embaixo Tentou ainda fazer alguma coisa Mas acabou tomando um grebe ali na cara Sem o ver nas mãos, não tinha muito o que fazer Os dois são combados ali em conjunto Os dois combados ali em conjunto E já era Temos aí 2x0 para o time King of Kings Muito bem, vamos lá Começando o terceiro round Match Point para o time King of Kings Nossa, ali para cima da Guardiã Guardiã novamente sendo totalmente visada Vai para o chão Olha como o duplo do Zercão Um já foi com o V puxado O Guerreiro sobrevive Não, foi eliminado O Guerreiro não conseguiu puxar o V Já foi explodido A Guardiã vai tentando fazer alguma coisa ali O Zercão está de longe Só bombardeando Enquanto o Guerreiro coloca a pressão Uma vitória esmagadora aí Para o time King of Kings Lembrando que nenhum time está eliminado da competição Nessa rodada Todos os times que estão perdendo agora Vão para a tabela de repescagem E ainda podem jogar Na semana que vem Para tentar chegar no topo Mas nessa partida aqui Vitória incontestável aí do time King of Kings 3 a 0